Beyblade, Beyblade, let it rip! Luta nesta batalha! Joga! Serás quem ganha! Não vai espalhar, não! Perder não é opção! Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Força! Atira! Solta o poder! Rumo à vitória! Tu não vais desistir! É a hora! Metal Masters! Vai lá, Beyblade, let it rip! Metal Masters, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! É sim! Até o tempo! Beyblade, Metal Masters! No último episódio de Beyblade, o Kiyoya viajou até a África e descobriu que um pequeno país chamado Savannah está a organizar um torneio para decidir quem vai representá-lo no Campeonato Mundial. O Kiyoya está determinado em competir, por isso dá o seu melhor e consegue ficar entre os três melhores. Porém, o presidente da Savannah declara que apesar do Kiyoya e os outros dois terem conseguido a pulseira da vitória, vão ter de defender durante 24 horas dos outros bladers. O Kiyoya e o Niall não têm mãos a medir com ataques de todos os lados, pois há vários bladers que querem a pulseira. O Marcus convence-os a esconderem-se num abrigo subterrâneo, mas não passava tudo de uma armadilha para dois amigos dele ficarem com a pulseira. No final, o Kiyoya e o Niall caíram nos esgotos. O Marcus e os amigos vão esconder-se nas montanhas até a competição acabar, mas o Kiyoya e o Niall se conseguiram sair dos esgotos e vão atrás deles. Acabam por desafiar os ladrões para um combate que vencem facilmente. Recuperam as pulseiras e dão a terceira ao novo colega da equipa, o Damore. Juntos, e numa tentativa de proteger as pulseiras, derrotam uma série de bladers num combate que ainda não acabou. Acho que estás enganado. Só entro nesta competição para te mostrar o meu poder. Nunca tive qualquer interesse em juntar-me à equipa do Japão. Mas o que é que estás para aí a dizer? O que é que se passa? Só há uma pessoa no mundo que eu quero derrotar! O quê? E és tu, Jinga! És tu, Jinga! Um campeonato mundial? Isto é muito interessante! Ahm... Kiyoya? Num grande estádio, alguns neste mundo, vamos estar frente a frente. E desta vez, Jinga, eu, Kiyoya, vou derrotar-te! Mas... espera! Não te vás embora, Kiyoya! Kiyoya! Ah... Kiyoya! � UUUUUUUUUUUUUU grooF' Mas o que foi? O que se passa? Foi só um sonho... Um sonho?! Tu sabes muito bem que eu preciso do meu sonho de beleza! Deve ter sido um sonho mesmo assustador Agora, a sério, Ginga, és um autêntico bebê Ei, eu estou a falar O que será que a Índia tem guardado para nós? Quem me dera ter visto isso Mas percebo porque é que o Ginga está nervoso Afinal de contas, hoje é o combate entre os representantes de África e os representantes da Índia Eu não percebo porque é que estás tão nervoso perante um novo combate com o teu rival Ah, o rival O Kyoya está aqui, hã? Bem, é verdade que o combate entre o Kyoya e o Tsubasa foi espetacular Mas se fosse eu, teria logo acabado com ele num só golpe genial Bang, bang, bang Mas Samune, tu não percebes Hã? Há uma grande história complicada entre o Kyoya e o Ginga que tu não sabes Que tipo de história? Eu nunca pensei que o Kyoya fosse participar no campeonato mundial através de outro país O que é que vocês acham? Aposto que o comportamento do Kyoya já está a ser notícia no Japão Noticiário WBBA Hoje temos notícias quentes sobre o campeonato mundial de Beyblade Por isso hoje são O combate da segunda ronda vai ter lugar hoje E é entre a equipa Xandora da Índia E a equipa Wildfunk que representa África Mas esta história ainda não acabou, meus amiguinhos Olhem só para o líder Wildfunk, o Kyoya Como todos se lembram, o Kyoya ganhou um lugar na equipa do Japão Mas ele recusou o posto E agora está a participar no campeonato mundial como membro da equipa de África Que estranho Que truques terá ele na manga para o combate de hoje? As melhores notícias de todas É que o combate dele vai ser transmitido ao vivo no Japão Não acredito que não está aqui O combate do Kyoya está prestes a começar Mas afinal, onde é que ele se meteu? Benkei! Isto é incrível, não achas, diretor? O combate ainda nem começou e as pessoas já estão ao rubro Nunca tinha visto tanto entusiasmo por um combate de fora Acho que não estou a exagerar quando digo que as atenções dos japoneses Centram-se todos neste combate do Kyoya Uau! No nosso país estão todos sintonizados Mas o que é que o Kyoya tem de tão especial? Porque ele é um excelente blader Todos sabem que os combates do Kyoya são bastante fixos Isso sem dúvida Além disso, é ainda mais emocionante Porque o vencedor do combate desta segunda ronda Vai ser o vosso adversário da terceira ronda É verdade Pois e se o Wildfeng ganhar a batalha de hoje, eles... Então vou poder enfrentar o Kyoya E para terminar, o vencedor do combate da terceira ronda Passa para as finais do Bloco A Ele disse as finais do Bloco A? O adversário para a final do Bloco A vai ser... Vem agora, Destroyer! Mote contrário! A Decidido pelo combate da terceira ronda entre a equipa Excalibur Que ganhou o combate da segunda ronda com uma força surpreendente E a equipa da ronda de Consolação que regressa ao campeonato mundial Os combates para decidir qual é a equipa que regressa ao campeonato Como prémio de Consolação já começaram e estão todos a dar o seu melhor Alexi Gasser Da cheia Mas que bledders impressionantes Manobra especial, Rocks Rafa, explosão esmagadora A nossa equipa Wang Yu Zhong vai ganhar o lugar de constelação Estás aí? Estás ao ouvir-me, Jinga? Aqueles rapazes dominam Eu quero voltar a enfrentar a Wang Yu Zhong Podes crer, mas a força da Excalibur passou a estar num outro nível Mesmo que a Wang Yu Zhong ganhe a ronda de constelação Vai ser muito complicado vencer uma equipa como a Excalibur Tens toda a razão, Tsubasa Quer enfrentemos a Wang Yu Zhong ou a Excalibur Temos de admitir que são os dois fortes Para não falar que temos de ganhar o combate da terceira ronda Não se esqueçam Sim, mas vamos concentrar-nos no desafio de hoje Entre as equipas de África e da Índia O que acham, rapazes? Parece que a conferência de imprensa antes do combate está prestes a começar Conferência de imprensa? Obrigado pela vossa paciência Vamos agora começar a conferência de imprensa oficial do campeonato mundial de Beyblade Mas primeiro, 10 boas-vindas aos nossos representantes A fantástica equipa Xandora Um peão dominador A usar o mestre da precisão O serpente roxoça Temos o anil Um furacão da Xandora A usar a serpente tempestade Aí está o Retic E o líder da equipa Como o deus serpente do fogo A usar a serpente flamejante Aqui temos o Xandora Então esta é a equipa Xandora, hã? Repararam naquilo? Estão todos a usar o Beyblade Serpente Muito bem Vamos perguntar ao líder da equipa, o Xandora Se está preocupado com a batalha de hoje Hã? Eu preocupado? Não quero saber se a equipa Wildfang ou outra qualquer Vão transformar-se num gatos assustados Assim que estiverem à nossa frente Pelos vistos, ainda não foram derrotados até agora Mas nós também não Por isso, preparem-se Hã? Mas ele está a dizer a verdade Hã? A Xandora também ganhou dois combates seguidos desde as qualificações Não perderam um desafio Hã? Isso é incrível É claro que também vamos decidir o combate de hoje com duas vitórias seguidas Vamos apresentar à Wildfang o sabor da derrota pela primeira vez Por isso, mantenham os olhos bem abertos, pessoal Oh, eles estão a ferver Acabámos de ouvir a promessa de duas vitórias seguidas Vamos ver como é que a outra equipa que também não sofreu nenhuma derrota Responde a esta declaração de guerra Aí está A equipa Wildfang Kiyoya Então está tudo bem? Sou o mais recentemente a equipa Wildfang O grande suplente do touro mascarado O Benkey? Sim, é ele Benkey, aquele rapaz Já há tanto tempo que eu não vi o Benkey Mas como é que ele conseguiu? Ei, vocês aí Ouçam bem aquilo que eu tenho para vos dizer Podem combater o dia inteiro Mas esta ronda vai ser decidida com duas vitórias seguidas da Wildfang O Kiyoya não vai ser derrotado por dois tipos como vocês ouviram bem É curioso que tenham enviado um mensageiro Pois, se bem entendi, não vais participar no combate, certo? Senhora mãe mascarada imbecil Isso não interessa É uma grande honra para mim poder acompanhar o Kiyoya E quando ele vence ficar ao lado dele como o melhor do mundo Isso para mim chega É suficiente E desta forma é que eu, o fantástico e anónimo touro mascarado, me sinto O Benkey é tão fixe Ah, não queremos saber quem és Por isso, se não te importas de ir buscar os verdadeiros elementos da equipa Nós agradecíamos e, ah... O Kiyoya não querá participar num ser como este Vais perceber tudo assim que o combate acabar Até lá, prepare-se para a derrota Terminado! Sim, o Benkey é o maior! Diretor Não digas nada Bem, não interessa qual é a desculpa deles No final não iriam aparecer porque tinham medo de nós, não é isso? Deixar a conferência de imprensa para um palhaço daqueles Os elementos da Wild Fang não passam de uns cobardes com um nome sonante Nada mais Mesmo sem combater é como se a vitória já tivesse-se decidida Podes ter a certeza! Oita aí, o combate que o mundo inteiro está a assistir começa agora! Não se atrevam a perdê-lo! Mas o Benkey aparece do meio do nada para entrar na equipa do Kiyoya? Sim, é mesmo o estilo do Benkey! O mais importante é que estás bem, Xinga! Tiveste a oportunidade de ver o Kiyoya, não queres encontrar-te com ele? Oh, isso não vai ser preciso Tal como o Benkey disse, o combate é tudo para um Blader Eu não me preocupo com isso E agora posso ver o estilo de combate do Kiyoya Bem, depois daquela conferência de imprensa ridícula Vamos assistir ao grande combate entre a equipa Xandora e a equipa Wild Fang Uma salva de palmas para os representantes da Índia A nossa equipa Xandora Cantamos contigo, salam! Mandem a outra equipa flussares! E ao seguir, senhoras e senhores Deem as boas-vindas à equipa Wild Fang de África E espero que seja Deus, tá? O quê? Ah, é o Kiyoya! Ele está a olhar para aqui Incrível! Apesar de estarem aqui milhares de pessoas, ele viu logo o Xinga no público Eu estou aqui, Kiyoya Estou por aqui! Ah, podem criticar-nos à vontade Vamos aproveitar toda essa energia negativa e transmiti-la para os nossos leds Estou muito confiante e o combate ainda nem sequer começou Já chega de conversa Vamos descobrir qual das equipas vai continuar no caminho dos vitoriosos Neste primeiro desafio, alguém tem de perder Aqui estão os paras O Rittick contra o Nile Vamos lá! Então! Vai lá e dá o teu melhor, Rittick Sim, vamos passar à terceira ronda sem perder Escreve aquilo que eu te digo Contamos contigo Mostra-lhe quem é que manda aqui, Nile Tens de entregar o próximo desafio ao Kiyoya para ele terminar a ronda Não me admira nada que o Nile vai em primeiro Ele tem sido o melhor da equipa desde o início O Nile ganha sempre o primeiro desafio E depois o Kiyoya coloca um ponto final no segundo Aquele Nile também parece ser forte, não acham? Envio-no em primeiro para combater Para ver o que a outra equipa tem para dar Vamos começar a festa Estão prontos? E três, dois, um Let's rip! Vai, Serpente Tempestade! Boa! É isso! É isso! Cola-te a ele como uma lapa e depois larga-o Bata as asas, Orishus O que foi aquilo? O que é que se passou? Foi pelos ars sem ninguém lhe tocar Então e agora? Manobra especial Orishus! Zona mística! Inacreditável no abrir e piscar de olhos A Serpente Tempestade do Rittick foi atirada para fora do estádio Se me dissessem que o Rittick ia ser derrotado tão rapidamente Eu diria que bateram com a cabeça Toro-tor-tor-tor-tor-tor-tor-tor! Bom trabalho, não? O resto vai contigo Está bem Não pode ser... Mas o que é que aconteceu ali? O estádio fica todo eliminado por uns instantes Mas foi demasiado rápido para percebermos o que aconteceu Nem sequer tive tempo para analisar Bem, vamos acordar para a realidade e começar o segundo desafio A Wildfang apresenta o Kyoya, o líder Tal como disseram na conferência de imprensa, vão tentar duas vitórias seguidas Mas é claro que sim, dá-lhes, Kyoya E agora, Kyoya? Isto vai acabar aqui e agora? Dá cabo dele, Salhan Para o enfrentar, a nossa equipa Xandona enviou o líder da equipa, o grande Salhan O recorde de vitórias teve um ponto final, mas será que vai começar outra vez? Desta vez, a série de vitórias seguidas da Wildfang vai acabar Salhan! 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 Se ele derrotar o Kyoya, a nossa equipa pode sonhar com a vitória novamente Está tudo a acontecer muito rápido Pois é, é melhor rires enquanto podes, Kyoya Há muito tempo que estou a preparar-me para este dia Já analisei ao pormenor todos os teus combates Ainda bem para ti Vou fazer com que tu desapareças Que bom, então avança, vê lá se consegues Três Dois Um Leão, parede vir a Val Hã? Mas já? Oh, ainda estás aqui? Eu não vou ao lado nenhum só depois de te derrotar Vai, Serpente Flamigente! Mais! Gira mais! Força, Serpente! Oh, não! O que se passa? O tornado criado pelo leão começou a oscilar como se estivesse numa onda de calor Está demasiado quente para ti? Já sei! A rotação da Serpente Flamigente está a aquecer o chão E por isso criou uma corrente ascendente na arena Oh, apanha-o! Manobra espacial! Serpente! Miragem ardente! E a parede Vendaval Força de Leão? A equipa da Índia é melhor do que eu pensava Que achaste? As tuas técnicas de controle do vento não vão fuzionar aqui Já não te avisei? Não me disseste nada O adversário em que estás a pensar é o velho Kyoya Não este aqui Um Blader como tu não está à altura do meu novo eu Só uma pessoa pode desafiar-me Jinga! Só tu e mais ninguém Kyoya! Para te derrotar, trabalhei meses a fio sem descansar Para poder melhorar as minhas capacidades O que precisas fazer para te derrotar? O que precisas fazer para parar o Pegas? Já sei! Já encontrei essas respostas! O quê? Presta atenção! Primeiro vais ter de passar por mim! Vai, Leão! Com força! Mas o Leão é um modelo defensivo! Mas agora está a agir como um modelo atacante Um Leão invencível! Eu conheço esse sentimento Vivi a mesma tensão, o mesmo desejo de vitória Uma recusa de derrota que quase me destruiu Se tivermos de enfrentar a Wildfang O que vai acontecer? Ainda não acabei! Então e agora? Mas saltou? Olha com atenção, Jinga! Observe os novos canines do Leão! O que é aquilo? O tornado começou a descer! Por todos os deuses sagrados Até o Selhan foi derrotado Tal como o Sinistrutor o tinha previsto A Wildfang continua com duas vitórias seguidas Com a vitória fácil do Kioia A equipa passa para a segunda ronda Não! Não pode ser! Ele deu cabo do Indiano És incrível, Kioia! Este é o meu Kioia Boa! Isto é só o início! O que vocês viram aqui não foi nada Ouve-me bem, Jinga! Estou a poupar o verdadeiro poder do Leão para ti! Eu estou ansioso! Vou estar pronto para te enfrentar, Kioia! Aí está a malta! O próximo adversário de Gangang Galaxy está decidido! Esta terceira ronda promete ser emocionante Pois vai opor o Gangang Galaxy à Wildfang! O palco para este espetáculo fantástico vai ser aqui no Japão! Não percam! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.